Eu quero construir uma casa dentro de mim Pra você morar, pra você morar Eu quero reconstruir o altar dentro de mim Onde foi o teu lugar, onde eu possa te adorar More dentro de mim, habite dentro de mim Esse é o teu lugar, vem e toma o teu lugar More dentro de mim, habite dentro de mim Esse é o teu lugar, vem e toma o teu lugar Eu quero construir uma casa dentro de mim Pra você morar, pra você morar Eu quero reconstruir o altar dentro de mim Onde foi o teu lugar, onde eu possa te adorar More dentro de mim, habite dentro de mim Esse é o teu lugar, vem e toma o teu lugar More dentro de mim, habite dentro de mim Esse é o teu lugar, vem e toma o teu lugar More dentro de mim, habite dentro de mim Esse é o teu lugar, vem e toma o teu lugar A casa já está pronta, pode entrar Onde é o teu lugar, vem e toma o teu lugar Onde é o teu lugar, vem e toma o teu lugar Onde é o teu lugar, vem e toma o teu lugar Vem e toma o teu lugar, vem e toma o teu lugar Vem e toma o teu lugar, vem e toma o teu lugar